Música Quando o McGregor foi ao Instagram para analisar round a round sua atuação contra Habib no Magomedov e pasmem meus amigos, tem uma atitude sem precedentes do irlandês. No meio de um posto longo, McGregor reconheceu que a mão direita do Habib que o derrubou no segundo round foi o que mudou a luta. Ele disse que foi pego completamente desprevenido, ele que estava de guarda baixa disse que não respeitou a trocação do Habib em nenhum momento e sequer fez algum sparring específico para ele. McGregor adicionou que se tivesse ligado naquele momento, a mão direita do Habib jamais teria encostado nele. Subestimou o adversário, seu campo foi todo voltado apenas para atacar Rastlers e Grappler. E até no chão ele disse que estava com uma cabeça muito defensiva de tentar inutilizar o que o Habib fosse fazer ao invés de tentar atacar ele e aterrissar alguma finalização. O irlandês disse que a lição está prendida e que jamais voltará a cometer esses erros, que para a próxima luta estará 100% preparado. E aí o que a gente espera no final do post? Claro, um pedido de revanche. Mas não, o McGregor terminou o post da seguinte forma, abre aspas. Se não for uma revanche de cara, não tem problema, eu luto com o próximo da fila. Ou seja, pela primeira vez na longa carreira de um cara de mais de 30 anos, ele assume publicamente que está disposto a dar um passo atrás. Nos últimos 7 anos, desde os tempos de Cage Warriors, o cara foi de uma categoria para outra, de um cinturão para outro, de um cara mais pesado para outro. O único passo lateral que ele deu desde aquela época foi o Nate Diaz, que é uma luta que ele perdeu. Então a mentalidade conquistador de sempre jogar pressão para o adversário, que tem sido uma norma na carreira do McGregor, principalmente nos Estados Unidos, parece que cessou momentaneamente. Seria o amasso que Habib aplicou nele, uma grande lição de humildade, o cara finalmente botou os pés no chão? Bom, eu acho que você pode acusar o McGregor de qualquer coisa, mas ele é um cara cerebral. Ele pode muito bem ter entendido que em 6 meses, 3 meses, 4 meses, qualquer tempo que seja curto, ele não vai conseguir fechar a distância dele para o russo na luta agarrada. De repente tem até um dedo do UFC nisso, de não depreciar ainda mais o Conor McGregor, de chegar para ele e falar, bicho, se você perder a segunda consecutiva dessa forma incontestável, as suas ações, claro, vão baixar muito. De todo modo, seja por uma humildade recém-estabelecida ou por estratégia, acho que o McGregor não vai, não tem como fugir muito da sua natureza. E eu parei para pensar e vi que tinham muitas declarações soltas aí, feitas numa janela curta de algumas semanas, caminhando para a mesma direção. Me acompanhem para ver se eu estou juntando os pontos certos. Primeiro, o Dana White disse à ESPN americana que ele, como fã, gostaria de ver agora Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson. Depois, o próprio Dana White saiu de seu caminho, coisa que ele não costuma fazer, para comentar uma entrevista de Jorge Sampierre dada a Ariel Hawane, que é seu desafeto. Na entrevista, Jorge Sampierre disse que apenas uma luta com o Habib Nurmagomedov o faria desistir da aposentadoria definitiva, porque aí ele tentaria o desafio, né, de tirar a invencibilidade do russo e de conquistar um terceiro cinturão. E aí, Dana White disse que para a ESPN enfrentar Habib Nurmagomedov, ele teria primeiro que provar que consegue bater os 70 quilos dos pesos leves. E para isso, teria que enfrentar um top contender da categoria. E quem é o top contender da categoria que dá as ordens, traz a grana para a empresa e não está fazendo tanta questão da revanche imediata com o Habib? McGregor pode estar enxergando no canadense uma versão de quase 40 anos do Habib, que aceita mais trocação do que o russo, que não tem um ground and pound tão pesado e que vai ter dificuldades para fazer o corte de peso, a desidratação, e pode ainda estar meio baleado no dia da luta. O irlandês pode estar enxergando o DSP como uma luta mais vencível do que o russo no momento e que, de quebra, ainda é a única, talvez, que tem a capacidade de bater o recorde histórico que foi estabelecido no UFC 229 de 2,5 milhões de pacotes pay-per-views vendidos. E pelo lado do DSP, ele faria uma bolsa que nunca nem chegou perto de fazer. Ele sempre bate na tecla que já é um multimilionário e não é o dinheiro o seu maior desafio. Mas se alguém botar 20 milhões aí na mesa, é difícil dizer não. E ele também pode pensar pelo lado racional. O McGregor, no papel, é um jogo bom para ele. Ele é o melhor wrestler, ele controla muito bem a luta por cima, ele é mais forte e, na trocação, de repente, ele segura a onda. Então ele pode, sim, pensar que é uma luta com altíssima probabilidade dele vencer e que o pagamento muito alto compensa. E aí é só você botar no mesmo card Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson e Conor McGregor vs George St. Pierre com o vencedor, desafiando o vencedor da outra luta. Coincidentemente também, Conor McGregor foi até o Texas semana passada encontrar Jerry Jones, o dono do Dallas Cowboys, que administra o AT&T Stadium, um estádio para mais de 100 mil pessoas. O UFC sempre teve o sonho de mandar um evento lá, mas Dona White sempre disse que precisa de tudo o que tem, mandar o melhor card que ele puder imaginar para conseguir encher todos os seus lugares. Curiosamente também, entre março e maio do ano que vem, vai ter um rapaz à disposição que já lotou esse próprio estádio. Eu falo de Brock Lesnar junto com a WWE, que mandou o WrestleMania 32 lá. E aí Lesnar luta pelo cinturão dos pesos pesados contra Daniel Cormier se ele vencer no UFC 230. Se Derrick Lewis vencer, você faz Lesnar vs. Lewis, com o Lesnar tendo boa chance de acabar sendo campeão do mundo. Se perder, Daniel Cormier, claro, vai estar babando pela chance de recuperar um dos seus dois cinturões antes de completar 40 anos, que é a data que ele disse que vai parar. Imagina quem já pode ser o campeão dos meios pesados nessa data, John Jones. Então, por exemplo, com John Jones vs. Daniel Cormier 3, Brock Lesnar vs. Derrick Lewis, Tony Ferguson vs. Habib e Jorge Sampier vs. Conor McGregor. Meu amigo, se vocês não lotarem esse estádio, nada mais vai lotar. Enfim, não acho que McGregor ficou humilde do dia pra noite, não acho que bateu o espírito franciscano nele, acho que ele entendeu como é que a banda toca com o Habib e ele é um cara inteligente, um homem de negócios e vai fazer o que é melhor pra sua carreira. E como sempre, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acham? O que vocês acharam dessa minha ideia fantasiosa e mirabolante? Você acha que dá pra sair do papel? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não se esqueçam também de se inscrever, ativar o sininho, tem resenha aí nos próximos dias, tem podcast semana que vem, muita coisa vindo. Um grande abraço a todos os meus amigos e até a próxima.